vermelho e amarelo e amarelo e parece laranja laranja ou vermelho nossa esse carrinho tá ruim legal 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 que pista mais legal canta com a gente legal legal que pista mais legal que pista mais legal olá amiguinhos tudo bem com vocês olha nós aqui de novo um vídeo super legal e super maneiro e hoje nós trouxemos uma mega pista de papelão para nós descemos os carrinhos hot wheels vamos ver a nossa pista de papelão ou cadê o lucas cadê o lucas cadê eu mas cadê o lucas também não ele quis gravar com essa máscara de lucas não tem uma escola essa maior ao ser humano a máscara no lugar o pau é isso mesmo ele arrumou essa mais na escola antigamente brincar de puxar assim soltar assim ó vou lá vou mostrar a nossa pista amiguinhos olha que pista super legal que nós fizemos tem que vir com o carrinho por aqui fala lucas assim precisa subir aqui na minha mão o motor é muito forte amiguinhos aí chega aqui no caso ela ó se não pagar o pedágio para sair aí ele volta lá pra pista de novo ó aí quem paga lucas que acontece solta o seu ó aí quem paga o pedágio vai lá para a garagem vou ver louco então esse do uma aranha foi e não pagou voltou para a pista super legal amiguinhos olha que legal e bateu na quina lucas agarrou que que acontece agora vamos abrir para ele passar embora também ela ó amiguinhos antes de começar a brincadeira nós já queremos falar com vocês o seguinte deixa o seu joinha se inscreva no canal compartilhe nossos vídeos com seus amigos não é verdade não sei se inscreva logo aqui abaixo e ative o sininho para você receber as notificações como é o sininho o sininho aqui é para colocar na cabeça não é isso como é que os meninos o sininho faz os meus o sininho do canal olha os carrinhos que não selecionam a escolher a esse aqui é da mamãe e a mamãe está caladinha dá um oi para os amiguinhos mamãe a galerinha tudo bem com vocês o que mais corre aqui vamos colocar isso aqui ó e nós queremos mandar esse vídeo também para o nosso amiguinho miguel e para todos os amiguinhos do canal esse vídeo amiguinho miguel falou que adora nossos vídeos com hot wheels amiguinho miguel olha que legal esse vídeo com uma pista super legal feito de papelão toda reciclável, vamos ver então, vou selecionar os carrinhos, cadê os carrinhos uou, você só pegou o carrinho preto um, dois, três quatro, cinco, cinco e o meu tem quatro, ó, tem que subir aqui um, dois, três quatro, quatro carrinhos vamos ver Lucas, ó, o primeiro espera, deixa eu fazer uma fila, ah uma fila, ó, esse aqui tá errado é assim, ó, ó, esqueci ó, tá errado também, é assim, ó, você tá colocando os carrinhos como se estivesse saindo coloca esse aqui ó, esse aqui é filé, ó, foi o nosso amiguinho Biel que deu pra nós voltou pra fila voltou voltou pra fila, sobe esse aqui então ô Lucas, vamos colocar mais carrinho, Lucas, aqui, ó vamos colocar mais carrinho na fila do Spider-Man, nós deixamos o do Largato de fora, eu vou paca você vai pagar? aqui Lucas, o Fusquinha da mamãe não é o Fusquinha não, né, como o Fusquinha, né eu adoro esse carrinho, vamos ver Lucas eu vou pra cá se você acertar a pergunta, aí você pode, você pode soltar o carrinho qual a cor da laranja? ah laranja é, acertou, agora eu vou soltar o carrinho pagou o pedaço, pode descer eles dois dão uma piada nós é péssimos pra piadinha vai, faz é melhor fazer outro jeito ô ô ô ô, ele desceu sem pagar agora o roxinho que mal, porque ele ficou sem pra cá então vai então cara, ele ficou na fila outra pergunta, ih, desceu uma fila pega o roxinho que agora eu vou fazer outra pergunta ai qual a cor desse carrinho aí? ah, roxo acertou, eu falei também pega o outro que carrinho é esse aí? vermelho é vermelho? é o laranja é vermelho, ei vermelho e amarelo deixa eu mostrar os amiguinhos vermelho e amarelo e amarelo? ai, parece laranja, laranja ou vermelho? é vermelho com amarelo ah, então tá bom então vamos soltar ele ô ô ô, pedágio pagou, não pagou Spiderman ah não, é capitão América empurra os carrinhos ficou legal vai Lucas sobe, sobe o morro ô, tem carrinho passando na frente do outro Lucas sobe o morro agora que carrinho é esse? é do Star Wars Star Wars agora sobe com o vazinho aham do vazinho empurra os carrinhos tubarão ah não, é dinossauro olha o da mamãe que a mamãe mais gosta deu congestionamento isso, o Lucas arrumou vamos ver esse aí vamos ver se vai pagar pagou, Lucas? pedagem é isso aí? vamos ver acha que não pagou não? ah, virou foi pro estacionamento foi pro estacionamento o da Pridão como esse estacionamento papai tá muito cheio deixa eu organizar Lucas aqui ó deixa eu estacionar os carrinhos ó, só os feras papai apaga aí apaga? apaga? não apagar o que? o carrinho ah não o carrinho ah, é pra apagar eu entendi ele voltou pra fila ele voltou pra fila vai lá sobe o outro agora o do dinossauro ah, cuidado o carrinho aqui amiguinhos tem que ter um motor muito forte ah, voltou de novo o carrinho aqui tem que ter um motor muito forte ele apagou ele apagou? ih, agarrou ih, o da mamãe agarrou vai, solta ele de novo ah ixi esse não desce não vamos deixar ele embora ah, desceu vamos estacionar ele e esse aí, Lu? ó, apagou volta pra fila eu quero ver o rosinha da mamãe descer que esse do rosinha da mamãe parece descer muito qual carrinho é esse aí? como é que o lagarto faz no filme do Spider-Man? uau uau enorme horrível não é assim que faz? não que jeito que faz então? uau nossa, Deus não apagou também o do lagarto não apagou voltou pra fila agora é o rosa da mamãe o rosinha vai apagar uau fez uma curva todinha vai deixa eu abrir pra ele então passar uau nossa vamos estacionar ele aqui deixa ele ir embora agora também mas ele não apagou pagou não então fecha a pista pra ele ih, bateu vai de novo ele não pagou quem não pagar esse carrinho tá ruim esse carrinho de dinossauro ele não quer pagar e nem quer ir embora vai o pretinho agora vai agora caiu na garagem agora vou lá pra fechar pra fechar? não pagou não? não vou voltar me dão um opa me dão um dinheiro pra pagar o estacionamento obrigado passou por cima Lucas? sim oh Lucas esse carrinho virou esse carrinho é da onde? é do Veloz Furioso essa pista aqui é do Veloz Furioso em Tóquio e esse? é também esse aqui também é o carrinho do Veloz Furioso né mamãe? isso para, solta ele não, não, não não, não não agora só falta dois carrinhos, Lucas legal, legal, legal que pista mais legal canta comigo, Lucas legal, legal que pista mais legal que pista mais legal amiguinhos se você gostou oh, ele desceu de ré amiguinhos se você gostou dessa pista deixa o joinha e se inscreva no canal e ó e eu quero falar pra vocês uma coisa super simples de fazer se divirta com o que você tem não é verdade, Lucas? se o papai não pode comprar uma pista caríssima nós inventamos uma é gostoso brincar no quarto é meio que gostoso brincar na sala nós improvisamos o que dá pra brincar e olha como ela é legal a gente vai mostrar detalhado porque se o papai quiser fazer não é difícil isso uma vez um papai perguntou como é que fazia amiguinho é super legal você tem que ter só uma pistola de cola quente mas tem que ser o papai pra mexer com a pistola de cola quente por causa que ela esquenta muito então é perigoso o papelão você tem que ir cortando o papelão vai cortando com forma e aí você vai ele vai tomando forma sozinho então é muito simples de fazer papai agora é hora dos abraços eu estou aqui na torre olha amiguinho o Lucas está na torre amiguinhos nós já vamos ficando por aqui mas igual nós falamos não é verdade, Lucas? não se esqueça deixa o joinha e se inscreva no canal e nós queremos mandar agora um forte abraço mais apertado do que esse pra o nosso amiguinho qual amiguinho, Lucas? abraço, Miguel isso, nosso amiguinho Miguel de Patinga, Minas Gerais de Patinga, Minas Gerais e agora nós queremos mandar um abraço também forte pro nosso amiguinho Caique Vito lá de João Pessoa Paraíba isso mesmo, amigão um forte abraço pra você aí nessa cidade linda e que Jesus abençoe a vida de todos vocês a vida de todos vocês